Eu queria aproveitar para chamar a atenção de uma coisa que o Rodrigo falou quando eu cheguei, que o taco, ele simplesmente mandou lixar o taco e passou um impermeabilizante. Na verdade, desde que eu estava aqui da época que eu alugava apartamento, eu nunca tinha feito nenhum tratamento, agora da aquisição do imóvel, eu não gosto do brilho do Sintecco, então eu procurei um profissional e falei olha, eu quero que ele fique o mais fosco possível. Então o que foi o primeiro trabalho foi de raspagem com a máquina. Ele está perfeito. Depois veio retirando manualmente todo o rejunte, depois você lixa novamente, raspa novamente. Então assim, foi um trabalho que para fazer o apartamento todo foram cinco dias. Sim, mas está perfeito, né? Sim, ficou impecável. Parece que é uma coisa nova. Exato, e sem ter esse brilho que incomoda um pouco, né? É, está lindo.